Salve, salve galerinha que nos acompanha no nosso canal Israel Drive aqui no Super Articulado que vai ser guiado aqui nos ônibus natalinos do Paquembu pelo nosso grande currinho estamos aqui, dá uma olhadinha quem veio acompanhar e a patroa, patroa ali ó, acompanhando aí a gente tá aqui a bordo do Super Articulado da Mercedes-Benz vou mostrar um pouquinho do painel dele vou tentar aqui virar parece na câmera aí já que o pessoal te vê lá na câmera ó, olha a Jaqueline aqui ó, câmera 1, dá tchau aí Jaque tchau tudo estivendo super articulado aqui no Paquembu na chuva estamos aí a bordo do carro do Wilson, vocês estão escutando o somzinho aí que ele preparou pra todo mundo aqui que vai adentrar o carro no Natal, Natal, como é que é o nome? esqueci, agora deu branco ônibus iluminados de São Paulo dá uma olhadinha aí ó chovendo aqui em São Paulo, outros carros aqui já o comboio é feito estamos aí a bordo do carro Natalino aí ó riscando o carro Natalino do Rio vamos lá, já já com mais imagens pra vocês aí valeu mais um pouquinho aqui pessoal pra vocês dos ônibus iluminados de São Paulo curtindo aqui daqui ó os Papais Noel ali ó vamos curtir um pouquinho a saída dos ônibus natalinos aqui em São Paulo vamos lá A CIDADE NO BRASIL Filmando para vocês aí o último dia natalino dos ônibus natalinos de São Paulo Um pouquinho dos ônibus natalinos aqui Acabamos de pegar um pouquinho da carreata E agora vamos seguindo aqui Pegar até lá em cima ali, seguindo andando Na chuva mesmo Curtindo o último dia aqui De ônibus natalinos de São Paulo Mostrando todos os carros para vocês debaixo de chuva aqui As imagens molhadas aí Mas está sendo gratificante aqui Família junto Muito emocionante ver que as famílias ainda ensinam o espírito natalino Essas crianças E vamos seguindo aí um pouquinho das imagens molhadas para vocês Mas vamos seguindo aí o comboio até lá em cima Seguindo o comboio Calda sudoeste, traspasso Está aí pessoal Gravando aqui totalmente molhado Pirapuera Um pouquinho da árvore lá no fundo para vocês Molhado um pouquinho aqui E gravando, olha Dá uma olhada na criança, olha Se divertindo aqui O natalino Gratificante aí Levando um pouquinho dessa Dessas imagens aí para vocês Espero que vocês gostem aí E continuem nos acompanhando nos vídeos 2019 Seja muito feliz e abençoado para todos vocês Valeu Fiquem com Deus Até mais Valeu Fala Fala Jato Pessoal Feliz ano novo Feliz Natal Feliz Natal Feliz ano novo Um pouquinho aí dos natalinos Graças a Deus